Empate diante do Brugge complica a situação do Arsenal de Perebinha Jr. na Champions League. E pensando nisso, o time já tem mais uma decisão e essa aí é da Premier League diante do Tottenham. Atualizando a bagaça toda, estamos na disputa pelo título liderando ao lado do Leicester City e do próprio Tottenham. Então é um jogo de 6 pontos agora na Liga Inglesa. Para o episódio de hoje é para focar, é só jogo difícil. Depois do Tottenham temos o Chelsea fora de casa, vamos pegar o Brighton e teremos mais uma rodada decisiva da Liga dos Campeões. Aí não pode tropeçar mais de jeito nenhum. E é por isso que o time já está fazendo aquela rodinha ali de concentração, todo mundo falando uma coisa ou outra. Mas a opinião de todo mundo é única, vencer ou vencer. Vamos lá então rapaziada, a concentração máxima Perebinha Jr. já melhorou pra caramba no último episódio. A gente começou mal, depois foi acelerando e já estamos entrosando diante do nosso elenco. Primeiro link aí na descrição para você adquirir os melhores patches e option files do mercado 100% atualizados. Inclusive esse aí ó, pra PES 2021 com mais de 20 narradores brasileiros, mil estádios, 16 mil faces. E caso seu PC não rode, tem a opção aí do 2017 e também do PES 2013. Todos 100% atualizados, além dos option files que são as atualizações pra galera do PS4 e do PS5. Vamos lá pra cima, concentração máxima, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho. Vire membro pra ter acesso antecipado aos novos episódios do Perebinha Jr. Que já tá aqui ó, concentradinho, chamando na tabela, pedindo bola, recebendo, olhando pro gol. Vocês viram a curva que essa bola fez, moleque? Mano, que curva louca, velho. Eu jurava que essa bola ia na gaveta do nada. Ela puxou pro lado e o vento levou. Opa, dá pra correr time, manda, só vai. Isso, mais uma devolução. O Perebinha ajeitou pra ele, passei calcanhar pai, calcanharzinho. Era só mandar, olha o pé na cara do Pereba, dentro da área. Tu vai fazer juiz, tu não vai ser homem de dar um pênalti desse não. Ah, brincadeira, véi, só porque é um clássico. Chamou, hein, tabelinha ali, o cara manda pra ele, fi. Vai, meu Deus. Ai, não toca não, não toca pra ninguém. É fominha, é tipo o Pereba, mas o Pereba toca nos momentos certos, ó. Como agora, que quase deu uma assistência. Peraí, Cleiton, chama na tabela. Opa, e passou, recebeu, bateu. Bati ali em cima do goleiro. O zagueiro tava protegendo, mano. Recebe mais uma. Peraí, Cleiton, ajeitou bonito o outro zagueiro. Vai, vai, mano, eu tô sozinho. Só faz aquela. Vai, mano, vai Pereba, vai Pereba. Soltou a bola ali na direita. O Japinha toca pro saco, a tabela. Peraí, Cleiton, ajeitou, olhou, bateu. O guardou, é gol do Arsenal de Perebinha Júnior. Camisa 9, o 9 tá letal. Na primeira colocada ali que passa da defesa do Tottenham. Ela morre na rede. É isso, mano. O time vai chamando de tabela, vai chegando na moral. Perebinha puxa o bonde aqui na direita. Demarcação chegando. Ah, mas puxado ali. Tá covarde, enfim. Tá covarde. Olha o saca. Tentou mandar ali bola ali, mas deu ruim, Perebinha. Ah. Isso aí não tinha como os juízes não marcar a falta. Ó, o Tenhan. Tá abeicando, mano. Tá abeicando os caras aí do Arsenal, hein. Daqui a pouco vai ter nego expulso. Olha só. O cara aí chegou arrastando pra cima o saca. Foi de arrasta pra cima. Meu Deus. Vamos passando aí, Perebinha. Puxa o bonde na ponta. Nossa, maluco. Ai, ai, ai. O time puxa, hein. Tem jogada. Só bota pra correr lá na frente. Vamos chegar. Aí não dá pro 37. Toma. Toma, toma, toma. Que é de graça. Vai vir. Não, vai vir. Vai vir. Pra fazer a falta, o Juizão de Oley dá vantagem. O Arsenal tenta o segundo. O Perebinha tá do lado. Ele fez certo. Limpou. Tem que chutar pro gol. E a galera toda na baguncinha ali da área do Tottenham. O Perebinha movimenta. Vai pra lá. Vem pra cá. Se posiciona. Vai sobrar. Vai bater. Que isso? Esse goleiro é bom, hein. Mais uma na bagunça. Perecley estão movimentando. Só esperando. Bola fechadinha. Sobe. Goleiro. Mas vamos lá, né, mano. Mais um jogo decidido por Perebinha Júnior. Aos poucos ele vai se sacando e mostrando porque o atual Bola de Ouro e The Best. Dois títulos aí mais importantes pra carreira individual de um jogador. Aí uma coisa que eu falo, mano, que eu tô revoltado. Mais uma lesão aí pro Perebinha. Os caras tão batendo, mano. Assumimos a liderança, mas a lesão nos tira do jogo diante do Chelsea. E o time empata. Tá bom, né. Não é um resultado ruim, não. Fora de casa. Seguimos aí na liderança. Fora do jogo contra o Brighton. Vencemos 2x0. Fora do jogo da Champions também. Mas boa, mano. 4x2 no Bruges. Seguimos aí na segunda posição. Agora empatado com o PSV. E voltamos aí. Após a lesão, alguns jogos fora. Vamos de Premier League diante do Everton. E na sequência, tem o City, mano. Só o Manchester City. Tem Arsenal. Tem bola, tem bola, mano. No esqueminha. Vai, Japa. Mandou essa. Perebinha. Ai, eu queria um pênalti, mano. Eu tava ciscando ali pra sobrar um pezinho, um rapa ali no Pereba. E um pênalti pra gente. Mas seguiu o bonde. Vai, Perebinha. Ajeitou pra ponta do chumbo grosso de canhota. É gol do Arsenal. Pênalti dele. Perebinha robou o Júnior. Manda ali bola na rede. Perdoa não. Castiga. Ele castiga e castiga o adversário. Soltou o míssil. Pericão. Abre o jogo. Na moral, na boa, na boa, velho. Vamos, time. Vai, passou. Deixa a Japinha. Vamos lá pro cruzamento. Opa, o corte seco. Vai dar pênalti? Será que vai considerar dentro da área? Mano. Eu acho que não, né? Foi um toque ali fora e veio arrastando pra dentro. Mas foi falta, né? Primeiro lance fora da bola. Fora da área. O time vem naquela tabelinha marota. Já meteu ali bola pro saco. O pai fechou. Gol aberto. Gol aberto. É gol do Arsenal. Do Mutante. Que atravessa até parede. Barra de ferro. Pra comemorar o gol do Arsenal. O segundo dele. Pericão da massa. Esse até minha atriz avó saia lá do túmulo dela. Vai empurrar essa bola pra rede. Perdi ar não, mano. Perdi ar não. A véia era boa de bora. Fim de jogo. Pericão meteu dois. A gente bate. O Everton fora de casa. Vamos lá, hein? Olha os fogos de artifício ali. O fogão. Os caras estão assando o quê? Uma churrasqueira. É jogo contra o City. Naquela churrasqueira tem churrasco. E vamos tentar fazer aí do City o nosso churrasquinho de cada dia. Vamos lá pra ganhar dos caras, hein, mano? É contigo, Pericão. Só fazer o que tu vem fazendo. Botando bola na rede. E partindo pra cima. Já ajeitou. Voltou ali mais atrás. Time trabalha. Perebinha toca de prima. Recebe. Domina. Bate. Vai deixando, mano. Vai deixando. E vamos puxar o bonde nesse contra-ataque. Bolão do Perebinha pro Saka sacar e correr. Mandou na frente. Ah, zagueiro. Bola sobrou. Perebinha vem fechando. Zagueirão tirou bem. Mas voltou ainda pro Arsenal. Tem o Martinelli pedindo, hein? Mandaram pro meio. Tabelinha, Saka. Vai, vai. Aham, mano do céu, cara. Boa, Pereba. Desiste jamais. Tem passagem ali, ó. Tapinha de Lebe. Ó, o pai chegou. Calcanhar. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vai, ajeita, Pereba. Rodrigo Hernandes. Perebinha melhor pro cara. Perebinha acelera ali. Bota a velocidade. Tem passagem, mano. Vamos lá, pai. Capricha, pericão. Ajeitou. Carregou. Mandou. Um canudo pra defesa do goleiro. Só cortando pra dentro, hein? Só mandando a danada ali. Dando aquela fatiada. Tirando a marcação do City. Que só torceu pra essa bola não ir no gol. Pericão. Tomou uma caída. Achei que o juiz não ia dar falta, não. Rodrigo veio atropelando, né, Rodriguinho? Olha só. A gente já esperou ele vir. Tirou do cara na hora do bote. Falta na moral. E dali é pericão. Dali tem bola. Tem cheiro de bola na rede, hein? Tem cheiro de bola na rede. Perebinha. Aguardou. É gol do Arsenal. Deli. Perebinha Júnior. O camisa 9. O danadinho. Olha só o baile, mano. Ah, que isso. É cria, hein? É. Vai, Perecão. Bota ali bola na rede. Perdoa. Não. A batida perfeita do camisa 9 do Arsenal. Mais um jogo de sequência que o Perebinha bota a bola na rede ou trabalha ajudando, né? Tá demais. Mais 59 minutos. O Arsenal ainda tem uma tarefa difícil que é segurar o City com o ataque mais forte aí da Premier League. Bola no De Bruyne. Aí o Haaland passou. Pediu no alto. Tirou boa defesa. Volta com o DOKU. Não vou falar o nome dele. Aí o Mendy vai carregar. Vai tentar passar. Mandou. Só tiro de meta. Botaram o Jesus pra jogar aí, mano. Vai Perebinha e Jesus. Dois centro-avantes aí no Arsenal. Vamos ver se vai dar certo. Mas é, o Gabriel tá lá na ponta direita. E ele veio mais pra defender, ó. Onde o cara tá ali dando bote. Já pegou essa. Mandou pro Pereba. Já tirando a marcação. Mais uma falta. Tá ali, mano. É só cruzar. Manda de qualquer jeito. Tentou o Gabriel Jesus. Bola voltou no pericote. Pericote. E ajeitou. Que isso, danado. O goleiro soltou igual um gato ali. Buscou essa no cantinho. Pere Cleiton. Dá aquela ajeitadinha na danada. Vem trazendo camisa nova do Arsenal dos Gunners. Pra cima dele. Chegou. Ah, o Rodri é danado, velho. Ele só chega de cotovelada. Ah, mas só falta lesionar de novo, mano. A nossa carreira vai acabar, velho. É muita lesão. E eu tô treinando força pra melhorar o físico dele. Mas é tanta pancada que não dá, velho. Todo episódio a gente se lesiona. Aí é uma pancada. Uma cotovelada na cara. Meu Deus. Saímos. Saímos de jogo. Já tinha. A gente tava voltando de lesão. E se lesiona de novo. Meu Deus. Três lesões seguidas. E tudo indica que pode ser o fim da carreira do Perebinha. Mano, não tá tendo condição, rapaziada. Nove jogos, nove gols, uma assistência. A fase é linda. Mas não dá. Não tem como. Como que a gente vai jogar desse jeito toda vez que tá lesionado? Fora. Fora do jogo. Vencemos aí na Champions. E um empate na Premier. Um a zero na Champions. Dez pontos. Será que o Perebinha vai voltar pro jogo? Então é isso, ó. Vinte e sete pontos ali. Primeira posição. E também muito bem na Champions. Mas com o Perebinha lesionado de novo. São três lesões seguidas. Incrível, mano. Sei lá se ele vai conseguir se recuperar pra voltar ainda nessa temporada. Pode ser que nem dá, né? Pode ser que com tanta lesão, sequência de lesão. Ele vai ter que encerrar sua carreira. É gritante. Cês tão vendo. A gente parte pra cima mesmo. Mas é cotovelada. É chute no calcanhar. Na canela. Mano, muito complicado, velho. Pode ter sido o fim do Perebinha nesse episódio. Pode ter sido a despedida. Se o cara não consegue... A gente voltou, jogou uma partida e se lesionou de novo. Tá claramente que ele tá indo no sacrifício. O corpo não tá aguentando essa batida. E um cara que ganha bola de ouro, ganha debeste. Pode estar se aposentando precocemente. Ou tendo aquela situação que o Ronaldo Fenômeno teve na carreira. Ficou vários anos aí fora dos gramados. Por lesões no joelho. Cara, incrível, mano. Primeiro link na descrição, rapaziada. Pra vocês adquirirem os melhores patches do mercado. E option files também. Os option files são pra PS4 e PS5. Os patches são pra PC. Inclusive tem esse aqui que a gente joga. É o mais atualizado e completo pra PES 2021. Deixa aí nos comentários se vocês acham que o Perebinha vai voltar a jogar futebol. Ou esse foi o último episódio de uma lenda que infelizmente foi interrompido o talento devido às lesões. Tamo junto sempre e até a próxima. Má!